Bom dia a todos, vamos seguir com a nossa disciplina de empreendedorismo e associativismo nessa reta final. Como vocês devem lembrar, desde o começo da disciplina, nós trabalhávamos mais com a parte do associativismo, onde nós vimos os principais tipos de associações, cooperativas, o cenário brasileiro como é, principalmente para o setor agrícola, a importância de se associar, diferenças entre associações e cooperativas, entre outras coisas. Mas, nesse segundo bimestre agora, nós estamos focando na outra parte da disciplina, que é o empreendedorismo, onde vocês já começaram a fazer o plano estratégico das empresas de cada equipe que vocês estão montando, já desenvolveram a missão, a visão dessas empresas, já estudaram seus pontos fortes e fracos através da análise FOFA. E nós vamos continuar agora com outro tipo de análise, que é a análise Canvas, mas, primeiramente, nós temos que ver quais são as principais características de um empreendedor, para ver se essa é uma área que vocês pretendem seguir ou não. Lembrando que, com estudo, mesmo quem já não tem essas características desejáveis, pode adquirir, se for da sua vontade. Bom, o empreendedor é aquele que apresenta determinadas habilidades e competências para criar, abrir e gerir um negócio, gerando resultados positivos, exercitando a criatividade, a capacidade de organização, de planejamento, a responsabilidade e a liderança. Certo, gente? Então, muitos veem o negócio dando certo, né? E acredito que é muito fácil, certo? Se vocês têm pais que são empreendedores, que têm comércio ou algum negócio, vocês vão saber que, na verdade, não é tão fácil assim. Certo? Que precisa-se de muita criatividade, precisa-se de organização. Às vezes, a pessoa não é organizada, não faz um planejamento e dá certo. Pode ser que aconteça, mas planejando já acontece da gente errar muito e sem planejar realmente só por sorte. Só que o que acontece? Às vezes, vem adversidades no seu negócio que, no seu planejamento, você teria visto uma possível fraqueza ou ameaça ao seu negócio que, sem planejar, você não viu, então você não está preparado por ela. E é nesse momento que muitas empresas quebram, certo? Mas, enfim, você tem que ter muita responsabilidade, liderança para com os seus funcionários, entre outras características que eu vou mostrar, certo? Então, ser empreendedor não é fácil. Pelo menos, não é fácil ser um empreendedor de sucesso. O empreendedor, ele tem que ter uma ideia, certo? Uma ideia boa, mas, principalmente, ele tem que botar a mão na massa e trabalhar ao longo dos seus objetivos, buscando realizar essa sua ideia, certo? Só ter ideias boas e não conseguir colocar em prática não lhe faz um empreendedor. Assim como só trabalhar muito sem ter uma boa ideia para lhe dar um retorno, também não é ser um bom empreendedor, certo? Então, precisa-se das duas coisas. Pensamento criativo e mão na massa para poder conseguir conquistar os seus objetivos lucrativos. Então, quais são as principais habilidades de um empreendedor? Bom, já citei criatividade, né? Então, você tem que ter inventividade, inteligência, talento, natos ou adquiridos, que é o que eu queria focar para vocês, certo? Você pode não ter essas habilidades, mas você pode se preparar se o seu sonho é ser empreendedor. Então, você pode estudar e adquirir conhecimento para isso, certo? Hoje em dia, num mundo tão distante, tão revolucionário, nós vemos que ser inovador é muito importante. Então, antigamente, ser empreendedor era só mais do mesmo, né? Criar aquele negóciozinho ali que todo mundo já tem. Hoje em dia, não. A inovação chama muita atenção, seja em qualquer setor que vocês possam pensar, inclusive no setor agrícola, certo? Trabalhar com uma variedade diferente, trabalhar de uma forma de cultivo diferente, por exemplo, orgânico, tudo isso vem ganhando espaço no mercado. Capacidade de organização. A capacidade de ordenação das partes do todo. A sua empresa tem que ser organizada, tem que ter gestão. E por isso que a gente estuda, certo? Um pouco de administração, um pouco de planejamento aqui no técnico em fruticultura. Porque toda empresa precisa de gestão, de pessoal, da empresa em si, dos seus negócios, certo? E muitas vezes essa tarefa cai para os técnicos responsáveis pela empresa. Mesmo que eles não sejam administradores ou não tenham uma formação parecida, certo? Planejamento é o que nós estamos fazendo na disciplina. Vocês estão planejando a empresa, certo? Vocês estão vendo quais são as suas potencialidades, quais são as dificuldades, ameaças, como contornar isso, certo? Vocês vão se preparar para o que o mercado pode trazer para a empresa de vocês. Responsabilidade, certo? Isso é fundamental em qualquer ambiente de trabalho, certo? Mas vocês que estão fornecendo serviços ou produtos têm que ser muito responsáveis, principalmente com prazos, com qualidade, certo? Então, vocês assumem compromisso e vocês têm que cumprir. Se não, vocês sabem que a fama corre rápido e aí os outros compradores não vão querer comprar vocês porque vocês não têm uma responsabilidade ou uma moral para isso. Liderança. Vocês já trabalham em sala de aula, já têm os líderes da sala e tudo mais e entendam que ser líder é ser alguém muito importante, de fato, certo? É uma tarefa de responsabilidade. Em que vocês vão influenciar outras pessoas. Então, o patrão, na verdade, quando ele é mais responsável é quando ele é líder. Ele instiga as pessoas a trabalharem corretamente. Ele tem o jeito certo de falar com as pessoas, certo? E ele tem autoridade ao mesmo tempo. É diferente de ser chefe, só mandar e não ajudar e exigir. E as pessoas não vão trabalhar com você com gosto e nem direito. vão fazer só o básico que são obrigados a fazer, certo? Aqui tem outras características, outras habilidades, como coragem. É necessário muita coragem para a gente empreender hoje em dia com todas as dificuldades. é preciso ter visão de negócio, é preciso ter foco no que vocês querem na vida, certo? É preciso ter uma rede de amizades, porque o seu negócio vai precisar de uma propaganda, vai precisar de contatos que possam facilitar para você resolver alguma coisa, enfim, certo? Uma série de habilidades são necessárias para quem é empreendedor. Bom, então na aula de hoje, para mostrar um exemplo para vocês, eu vou citar o que são startups, certo? Startups, elas surgiram com esse lema que é get out of the building, quer dizer, saia do edifício ou saia do escritório, certo? E esse tipo de empresas, nele, os empreendedores têm assim que ir para a rua, certo? Procurar saber junto de potenciais utilizadores, compradores ou parceiros, as suas opiniões sobre as características dos produtos ou serviços que querem colocar no mercado. Então esse é o principal diferencial. São empresas que têm surgido com novas ideias. Por quê? Porque eles vão para a rua, certo? Vão falar com as pessoas, você compraria determinado produto dessa forma? Ou você tem determinado problema? O que resolveria o seu problema? Certo? E aí vão surgir com essa criação de novos produtos. E como o mundo está evoluindo, as pessoas também têm novas necessidades. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma startup, certo? Que foi desenvolvida no Brasil e eu vou mandar o link de outra startup, que aqui vocês veem esses vários tipos de alface, perdão. E é uma startup portuguesa que é a Vitacresce. Se vocês quiserem ver, elas produzem vários tipos de alface, eu acho que é para o McDonald's até, enfim. E se deram muito bem com essa nova sacada devido à embalagem, certo? A startup brasileira que eu vou mostrar para vocês é uma startup catarinense que saiu no jornal de lá. E aí E aí Obrigado. 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 Bom, gente, então esse foi um exemplo de inovação, que era exatamente algo que faltava na região. Muitos agricultores não têm assistência técnica, não são assistidos, então surge essa empresa com essa nova forma de assistência técnica, onde eles podem ter soluções para os seus problemas de forma mais rápida, de forma mais barata, já que muitos são pequenos produtores, certo? Então essa é uma ideia de um startup que surgiu aqui no Brasil e nós temos várias outras do setor agrícola que eu posso enviar para vocês, certo? Então pensem um pouco aí, coloquem a criatividade para funcionar e pensem como pode ser legal e eficiente e ter sucesso uma nova ideia para ajudar os produtores, certo? Hoje em dia nós já temos aplicativos que fazem análise do solo, desenvolvido por uma universidade, onde você só coloca lá os dados do seu solo e o aplicativo já faz cálculos. Enfim, a tecnologia do campo está chegando, certo? E o empreendedorismo está aliado a isso. Até a próxima aula.